Olá pessoal, eu vou responder uma pergunta e vou tirar uma tirada de cartas aqui para uma cliente que me fez uma pergunta aqui na caixinha, deixou na caixinha do Kawai, ok? Ela me disse assim, Salete, estou grávida, mas o meu relacionamento foi meio triste, mas tive um caso fora, então eu vou te dizer quem é o pai dessa criança agora, não vou fazer o nome dessa cliente, mas ela vai saber quem é o filho que ela está esperando, tá? Então vamos lá, se concentra no número 1, amiga, ou no número 2, para saber quem que é o papai desse teu filho, ok? Vamos lá, então vou mexer aqui, ok? Ai minha filha, você escolheu o número 1, ok? Então esse número 1 aí, pessoal, é o papai sim, tá? Então se tu está querendo saber no número 2, esse número 2 vai insistir sem querer ser o papai. Quai, seu app de vídeos curtos.